Portugal tem uma enorme, enorme incapacidade para responder a pessoas que precisam de cuidados. E estamos a falar das pessoas mais velhas, estamos a falar das pessoas com deficiência. E é preciso mudar esse paradigma. Há em Portugal, neste momento, duas formas de lidar com as pessoas que precisam de cuidados. Uma dessas formas é deixá-las entregas às famílias e a outra é institucionalização. Nós temos que pensar numa outra forma de poder responder às pessoas que precisam de cuidados. E essa forma é respeitar a sua independência, respeitar a sua autonomia, respeitar a sua vontade e a forma como querem viver a vida. E parte da forma como querem viver a vida é fazer desporto. O Estado tem o dever de ter políticas de inclusão para as pessoas com deficiência. O que quer dizer que tem que haver verba para, por exemplo, assistentes pessoais. E quem diz assistentes pessoais, falamos também de apoio às práticas desportivas. Tem que ser uma resposta do Estado. É preciso olhar de outra forma para os cuidados e para a forma de autonomização das pessoas com deficiência. Nós queremos, enquanto Bloco de Esquerda, que seja uma resposta universal para que todas as pessoas com mais de 60% de incapacidade possam aceder ao seu assistente para qualquer atividade da vida diária. Muitas dessas pessoas podem e devem ter uma vida autónoma, independente e cabe ao Estado assegurar que essa vida pode ser vivida de forma independente. E é por isso que insistimos tanto nos assistentes pessoais e na verba para permitir que as pessoas com deficiência que precisam ter assistentes pessoais possam tê-la.